Estamos aqui ao lado do Fórum Municipal de Apudê, hoje é quarta-feira, 24 de junho. A gente pode observar que aqui já começou, já deram início as obras da Promotoria de Justiça da Comarca de Apudê. É uma obra que tem um valor de R$ 343.685,85. A empresa contratada está aqui, já começaram essas obras. Nós vamos conhecer aqui mais ou menos o andamento dessas obras. Hoje é feriado, não encontramos ninguém aqui nas obras, mas podemos observar que Apudê, aqui nas imagens da TV Oeste, Apudê em breve tempo vai ganhar aqui uma sede da Promotoria. Aqui está em andamento, hoje 24 de junho e possivelmente mais tardar aqui em poucos meses estará concluída. Vamos acompanhar aqui todo o trajeto da construção. Você pode observar aí o terreno, ao lado do Fórum, bem localizado, aqui as margens da BR-405. E as próximas imagens, aqui na parte 2 do vídeo, vai ser com a construção num bom andamento, já em fase de conclusão para que os internautas, telespectadores nautas da TV Oeste possam acompanhar o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Wilson Oliveira, repórter cidadão com a força da Hipernet para a TV Oeste.